É um momento muito, muito, muito difícil para os povos indígenas. O marco temporal, ela atinge diretamente a vida dos povos indígenas, a existência dos povos indígenas. Ele fala que, a partir de 88 para frente, todas as terras que estão em processo de demarcação serão excluídas, não serão mais demarcadas. Isso é muito grave. E, de 88 para trás, os processos da demarcação, que foram demarcadas e homologadas, permanecerão. Porém, existem muitos territórios que ainda não foram demarcados ainda. A lei, a Constituição Federal, a 231, ela fala claramente que, quando o processo é durada, durante cinco anos, apenas para demarcar. E essa lei, ela já é violada, porque leva mais de 20, 30 anos para as terras serem demarcadas. Então, é uma dificuldade muito grande. Depende muito do governo político que existe, infelizmente. Então, tem muitas terras ainda em processo de demarcação de muitos anos atrás. Então, isso viola totalmente os nossos direitos, a nossa existência. Sem terra, onde nós iremos? Por exemplo, a minha terra, Tekorrajeu, ela foi finalizada, o estudo antropológico, em 2010. Foi em 2017. No dia 20 de abril, ela foi reconhecida como terra indígena. Então, ali já demorou todos esses anos e já viola toda a Constituição Federal. Então, isso é muito grave para nós. Isso demora por conta da política. O governo atual hoje, o governo Bolsonaro, todos os bolsonaristas são contra terras indígenas. São fazendeiros, são agronegócios, são muitas empresas, garimpeiros, madeireiros. São essas pessoas ricos que querem acabar com a demarcação. Porque demarcar a terra indígena é proteger a vida. Quando a terra indígena é demarcada, o meio ambiente e a vida daquele ambiente, ele é protegido pelo povo indígena. E quando ela não é demarcada, eles exploram. Terras demarcadas, eles já exploram também. Então, eles querem legalizar essa ilegalidade para a exploração de terras indígenas. Como eles estão fazendo agora, em plena pandemia, a gente é obrigado a sair da nossa casa, das nossas terras, do nosso local de viver, trazer nossas crianças, gestantes, idosos, correndo risco de vida por conta da pandemia que não acabou ainda. Tem muito quadro de pessoas que não foram vacinadas ainda, mas diante desse massacre que o governo quer fazer, está fazendo com os povos indígenas, nós somos obrigados a ser retirados das nossas aldeias e vir aqui para a rua e dizer para eles que é inaceitável que eles violam e que querem fazer o extermínio do povo indígena no nosso Brasil. Isso é absurdo. O Brasil tem uma história e nós não vamos deixar essa história acabar. Essa história, as terras tradicionais, pertencem aos povos indígenas originários, à nossa nação. No momento, a gente já chegou a estar em 2 mil indígenas. São várias etnias de vários lugares, vários povos estão aqui presentes. Estamos acampados aqui. É um momento muito... Durante o dia é frio, é calor. Durante a noite é muito frio, tem muita criança. Mas, assim, a gente está tendo apoio também de outros apoiadores que vêm trazer alimentos, doação, água, tudo isso. A gente agradece muito a todos os apoiadores que estão presentes, mas hoje é o momento que a gente precisa da conscientização do povo, da sociedade, para que proteja esses povos originários, que nós somos a nação. E proteger terra, proteger o meio ambiente é para todos, não é só para nós. Eles nos retiram do nosso local e para onde nós vamos? Para onde que a gente vai? Essa é a pergunta. A gente não tem para onde ir. Nós estamos dentro da nossa casa, dentro do nosso território e a gente não tem para onde ir. São povos diferentes, há culturas diferentes, são mais de 370 etnias diferentes, línguas diferentes. Então, elas precisam ser tratadas com as suas especificidades diferentes também. Então, isso é muito grave. Então, viola totalmente. Nós temos crianças, idosos. Então, essa preocupação é muito grande. E isso causa mais violência para os povos indígenas. Não existe nenhuma proposta desse âmbito do governo. Ele só quer paralisar e acabar com a demarcação das terras indígenas. O que ele quer, na nossa forma de pensar, ao criar esse marco temporal, é exterminar os povos indígenas. A gente vem sofrendo muitas ameaças dos moradores, que são garimpeiros, que são madeireiros, que são poceiros do local, que vivem no meu território, na terra indígena Tecorradia. São 2.370 hectáreas. Especulação imobiliária é muito forte, muita influência do governo atual, que é o prefeito Luciano Vidal, na prefeitura. Então, a prefeitura se posiciona contra o processo da demarcação. Ele disse que esse processo, ela deve ser excluída, não deve acontecer, porque nós não somos daquele local. Eu sou nascida em Mato Grosso do Sul. Eu sou matogrossense da aldeia Portolindo, minha etnia é Nhandeva, mas o nosso território é muito mais amplo do que o Mato Grosso do Sul. O Brasil todo pertence aos povos indígenas. Então, com essas falas do governo, ele inflama mais no local a violência, porque os poceiros se acham no poder de conseguir paralisar o processo da demarcação. E a revolta deles é a revolta de violência, de ameaça de morte, de querer xingar preconceitos, racismo contra a comunidade. se acham o direito de expor esse racismo deles nas redes sociais, dia após dia, debocham de nós nas ruas, a gente não consegue ter uma vida tranquila. Esse tipo de governo é que faz com que a sociedade se comporta dessa forma. Então, isso é muito grave. Eu fui ameaçada de morte pelos moradores que vivem na terra indígena de Corradias, ou jurada de morte. Em 2017, um dos moradores disse que mataria três indígenas para entregar seu local de moradia. Então, em 2018, meu irmão foi assassinado. Depois de um ano, assim, mais ou menos, meu irmão foi assassinado, era vice-cacique do meu pai, foi assassinado com 42 anos. Isso é muito grave para nós, né? Essa violência cada dia inflama. A situação é tão grave que eu fui incluída na proteção dos direitos humanos, na medida de proteção dos direitos humanos. Em nenhum momento eu sinto medo. Eu não tenho medo porque a minha fé não vem do nada. A minha fé vem de Nhanteru, que é uma coisa que não dá para explicar. É um sentimento que existe dentro de nós. Eu fui criada, né? Minha família é hereditária de pajé. Então, em nenhum momento eu sinto medo. Eu sinto preparada para essa luta, para defender meu povo, para defender minha família e mostrar para a sociedade que as mulheres, elas têm força também, independente da gente ficar assustada, a gente fica preocupada com essas ameaças quando acontece, mas medo eu não sinto. Em relação à placa, foi colocada durante uma cerimônia de três dias e foi realizado o encontro das mulheres do dia 3 a 6 de junho e foi feita uma grande cerimônia para apresentar a natureza, a mãe natureza, aos espíritos que nós estaríamos identificando nosso território. a placa era da própria comunidade que buscou recurso para construir, para mandar fazer a placa. Então, não era uma placa que estava dizendo não, vamos demarcar a terra, não, era informações que levava para as pessoas e era importante essas informações para o turismo, para a própria sociedade ver que naquele local existe uma terra indígena, existem indígenas. Então, depois de três dias que colocamos no dia 6 de junho, a comunidade caminhou sete quilômetros da aldeia até BR-101, andando, carregando a placa, os chondaros, os guerreiros carregando a placa, dançando durante sete quilômetros e colocamos a placa. Fomos acompanhados pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, do PDTH, dos Direitos Humanos de Proteção, fomos acompanhados pela FUNAI, então estava tudo dentro da legalidade e aí os moradores covardemente, criando violência para o nosso povo, fez com que destruíram a nossa placa e quebraram, destruíram, jogaram fora, sumiram com a placa. A gente foi até o local no dia que isso aconteceu, fizemos um protesto pacífico, filmamos toda a caminhada para dizer que nós não vamos aceitar essa violência, nós não vamos nos calar diante dessa violência. E por isso, nós fomos deparados com os gringos que vivem no território. Então, a comunidade foi agredida fisicamente, verbalmente, nesse dia, está tudo filmado. Então, isso mostra o tipo da sociedade que vive em Paraty, né? E isso cada dia inflama por conta do governo também, né? O governo faz com que essas pessoas coloquem toda essa violência para fora. A gente precisa muito que as pessoas não tenham mais medo, que as pessoas venham para as ruas, venham junto com nós, gritar e dizer não ao marco temporal, que divulguem nas redes sociais, que dê sua opinião nas redes sociais, as pessoas fluentes possam pressionar também aos deputados, ao próprio governo, para que possa não a marco temporal, né? Porque a gente precisa, nesse momento, que a sociedade entenda que não é só a luta dos povos indígenas. A gente está falando do meio ambiente, a gente está falando de vida. A gente fala assim, os povos indígenas, ela luta pela vida, a gente está lutando para sobreviver, a gente está lutando para pedir terras para a gente conseguir plantar, para a gente conseguir preservar as águas, a natureza. Então, é a luta de todos, todos vocês querem futuramente que seus filhos respirem ar puro, que bebam água boa, água portável, de mina. toda a Ucaaguã, ele abastece a cidade, a sociedade. E a gente precisa de apoio de todas as sociedades que venham para a rua e digam não, protejam seus povos originários. Vocês deveriam ter orgulho de nós estamos aqui. A gente vive junto, a gente vive junto na mesma casa, a casa dos povos indígenas é o Brasil. Então, o brasileiro, os estrangeiros estão dentro da nossa casa. E é preciso que vocês, o Juruá, respeitem os verdadeiros donos da casa, que são os povos originários dessa terra, essa nação, os povos indígenas.